Conforme explica um artigo publicado pela BBC News duas semanas depois de receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, os efeitos protetores do imunizante estão no auge e o indivíduo encontra-se totalmente vacinado. No entanto, ainda assim é possível contrair covid-19. Nesses casos, as pessoas sofrem aquilo que foi denominado em inglês como infecção breakthrough, ou seja, quando alguém é infectado mesmo tendo tomado a vacina contra uma doença. Segundo a pesquisa COVID Symptom Study citada pela BBC, os cinco principais sintomas de uma infecção breakthrough incluem dor de cabeça, coriza, espirros, dor de garganta e perda do olfato e do paladar, anosmia. O impacto da covid-19 após a vacinação tem sido descrito por muitos como algo semelhante a uma constipação. Os especialistas destacam a importância da vacinação, apesar de ainda permanecer o risco de infecção, visto que pessoas vacinadas apresentam uma menor probabilidade de serem hospitalizadas, comparativamente a indivíduos não inoculados, além de estarem menos propensos a terem sintomas severos durante os estágios iniciais da patologia e correrem um risco inferior de sofrerem de covid persistente.